Fala aí pessoal, agora eu vou mostrar a vocês como rebaixar o carro no GTA Online, tá ligado? Você precisa do rifle de precisão pesado. Não recomendo atirar de longe porque o carro pode explodir. Atirar no meio do cubo. Pronto, já rebaixou um pouco. Toma cuidado que já explodiu um carro já. Nas quatro rodas, viu galera? Não esquece desse detalhe não. No meio do cubo. Pronto, acho que já está rebaixando bem. Vai olhando aí. Olha aí, rebaixei o carro. Eu fui rebaixar para ir para o Marcelo, mas foi deslada da minha cara, que beleza. Fiquei desculpido agora para ir rebaixar. Ele está bem rebaixando. Olha aí para vocês verem. Acho que rebaixou um pouco. Vai se encontrar aqui na locante? Vou sair daqui para não atrapalhar esse cara. De fato, ele está me atrapalhando. Não tem problema, fiz isso para ele sair dele mesmo. Vocês vão ficar passando tudo aqui? Deixa eu tirar meu carro aqui. Ah, nem que saco. Dá uma olhadinha. Olha aí. Carro da hora, mano. Eu estou rebaixado aí. É o Fênix aí? É. O meu já fica a mesma coisa que o deles. Olha lá. Está dividido. Mesma coisa. Isso aqui para mim eu não vejo, entendeu? E galera, lembrando que dá para rebaixar mais. Só que estou com medo de explodir o carro de novo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se chega até no ar. Olha, está rebaixando mais. Só que eu não posso rebaixar mais do que isso. Está nave demais o carro. Com esse filme metalizado. Parece que bugou também. Não é possível porque eu coloquei preto total. Película metalizada. Bora lá de carro de baixada encontrar com a galera. E de fato o carro muda até a instabilidade. Bem legal. Furei o farol ali. Para quem não conhece o jogo. Você pode ligar ou desligar o farol. Farol de milho. Farol de milho. Farol de milho não. Farol de baixo. Farol de alto. Eu desliguei. Sem contar que o farol é de xenon também. Fala seca. Olha a nave raspando no chão. E tem como você abaixar o vidro também viu galera. Vou mostrar a vocês. É isso. Vou dar uma acelerada aqui. Para encontrar o terminador do volador no comando. Veja lá. É isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa! Dinheiro, 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 dinheiro. Cadê? Ganhar um reais. Legal. Eu tenho um milhão e ganho de pouco. Porque você tem milhão e ganho de tempo? É. Caraco, para que fique em dinheiro... É pouco, né? Eu troco zero. Já não dá pra nada. Mas você pode ganhar dinheiro já era, vamos embora. Ela tá meio boa em mim Eu gostei dela, ahn? Calma, gente, só a gente fala ainda É, nossa, beleza A polícia, ó A polícia não tá nem vendo aqui, velho Eu tô parado de estar aqui Eu não tô nem vendo aqui, ó Droga Você quer que eu te chamasse pra tirar a polícia dela? Não, certo aí Que louco Olha, desse Tênis Mano, muitos tops Ele é ali que louco dentro do tênis, mano Caraca Ó, mas vou chegar, né? Mano 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 Têm o carro, velho Minha o que eu vou fazer agora? Cara, desse o que eu sou que é participada Dei baixar ela Ai, deixa meu carro Que kinda merda aqui no carro No carro, que fui foda Braba a cana Prolétite, brétite, brétite, brétite Ai, cara Ah, eu estou tentando tomar uma ali agora? Quase que eu sujo o meu carro de bosta ali. Mas jogaram bosta no meu carro. Eu te falava. Ah, meu amor, eu vou dar a balança do médico. Aquele cadeirante, cara. É uma acendeira. Meu carro está pranchado. Que precoz. Já estava acesa o meu carro daqui. Ah, velho. Esse carro está meio feliz, tá vendo? Não sei. Ah, não. Estou precisando estar fechado, velho. Ah, velho. Olha o que me fez aqui. Meu personagem se parece comigo. É um... Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.